Vamos mostrar duas tretas dessa aí que a Renata Fan, que perdeu um monte de fã por causa desse vacilo aqui. Ela estava ali aguardando para entrar ao vivo e achou que a câmera estava desligada e a maquiadora foi ajeitar o cabelo dela. Olha o que ela faz com a maquiadora. Olha a cara de nojo que ela faz. E aí rolou uma imagem na internet que parecia que eu estava empurrando uma pessoa. Parecia, Renata. E eu estou um pouco cansada porque hoje as pessoas só querem inventar, praticar injustiças, principalmente criar uma situação que não existe. Então todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo é idiota, então? É isso? E na verdade isso não aconteceu, a gente não sabia. Tá, tá, tá bom. Vai lá passar uma vergonha ao vivo agora que você merece. Vai. Pergunta só para responder. Datena, já é seu horário. É só perguntar. Vai para o Colorado ou não? Você é meu daqui. Olha aqui. Você é meu daqui. Está com Datena, gente. É, o seu horário é meu daqui. Bota na tela aqui. Já está passado. O horário é meu daqui. E vê se eu passo um minuto para entregar para o Jornal da Bunch e os caras não me cortam.